Pessoas com deficiência visual vão fazer parte de Cadastro Nacional para conseguir um cão-guia. A repórter Priscila Machado tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Ana Gabriela. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vão ser os responsáveis pela formação de treinadores e adestradores de cães-guias. E também pela distribuição desses animais que são muito úteis nas atividades do cotidiano das pessoas com deficiência visual. Quem está ao meu lado e tem as informações é o Antônio José Ferreira, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Quem pode se inscrever nesse cadastro? Como ele vai funcionar, secretário? Pessoas com deficiência visual de todo o Brasil podem se inscrever, a partir daí, iniciando um processo de habilitação para o recebimento de um cão-guia treinado pelo governo federal com essa política de implantação dos centros cães-guia. E como um cão como esse pode garantir maior qualidade de vida para as pessoas com deficiência visual? Porque ele possibilita mais autonomia, segurança, garante aquilo que nós trabalhamos, que é a equiparação de oportunidade das pessoas com deficiência às demais pessoas. Então, o cão-guia vai conseguir contribuir para a melhoria de vida da pessoa com deficiência visual na medida em que propicia a ele segurança no seu deslocamento e na sua mobilidade. Em todo o país, quantos centros de formação vão funcionar e a partir de quando? É uma meta do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Serão cinco centros de treinamento e adastramento de cães-guia. Este primeiro é o centro que está situado em Camboriú, Santa Catarina, no Instituto Federal. Mas nós ainda teremos outros centros que ficarão prontos com aulas iniciando no próximo ano. Então, nós teremos centro na região sudeste em Muzambinho, Minas Gerais, em Alegre, no Espírito Santo. Na região centro-oeste, nós teremos em Goiás, aqui na cidade de Urutaí. Como também teremos na região norte, no Amazonas, na cidade de Manaus. E no nordeste, teremos um centro em Limoeiro do Norte, Ceará. Cães como esse são muito utilizados no Brasil e como que essa política vai ajudar a aumentar o número? Nós temos uma necessidade muito grande de cães. Hoje, no Brasil, temos indicadores de cerca de 60 cães em uso. E o centro tem como foco a formação de instrutores com cursos tecnológicos que têm, por consequência, o fornecimento de cães. Muito obrigada pelas informações. As inscrições podem ser feitas a partir de meia-noite de hoje até o dia 17 de agosto pelo site da Secretaria de Direitos Humanos. Ana Gabriela. A gente tem que ver com o nosso site da Secretaria de Direitos Humanos.